Oi meus amores, bom dia gente, a paz. Iniciando mais um vídeo aqui pra este canal. Hoje é quarta-feira, eu estou iniciando esse vídeo agora, 7h36 da manhã. Acabei de deixar a Ana na escola, vindo pra minha primeira atividade do dia que é academia, tá bom gente? E hoje tem um monte de coisa pra me fazer, de novo né? Que todos os dias tem e eu vou gravar um pouquinho pra vocês, tá bom? Espero muito que vocês gostem, que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações pra não perder mais nenhum vídeo por aqui. Galerinha, tô indo pra casa agora, chegar em casa vou fazer um ovo, vou tomar meu cafezinho. E gente, tá um sol quente hoje, mas tá gostoso né? Vamos ser gratos né? Porque esses dias só choveu, só choveu gente. Mas pra glória de Deus saiu um solzinho. E a nossa alegria é a nossa força. E a nossa força e a nossa alegria vem do Senhor Jesus né? Glória a Deus. Temos que ser alegres, agradecer a Deus nas pequenas coisas né? Às vezes a gente fica esperando algo grande acontecer pra gente ser grato, pra gente agradecer a Deus. Sendo que a gente tem que agradecer no pouco né? Tem que agradecer no mínimo né? Porque o Senhor ele é fiel pra fazer né? Pras nossas vidas. Ele é fiel pra fazer infinitamente mais. Do que pedimos, do que pensamos, do que almejamos pras nossas vidas. Devemos ter alegria de viver né? Independente da situação, independente de tudo. Temos que ser alegre. E estar alegre não é esperar algo acontecer. É quando vem da gente mesmo né? Essa alegria que vem do Senhor, que a gente não sabe explicar né? Ontem eu tava lavando louça. E eu tava louvando né? Botei o meu som. Gente, eu senti a presença de Deus lá dentro da minha cozinha. Tão forte, que eu arrepiava assim sabe? Eu arrepiava de tanto que aquela presença tava ali. A presença do Espírito Santo sabe? Então, não espere acontecer. Já aconteceu. Você já acordou. Você já respirou. Já é motivo pra sermos gratos. Já é motivo pra agradecermos a Deus. Por tudo né? Então, que a nossa alegria, ela venha do Senhor Jesus todas as manhãs né? E que ela se renove todas as manhãs né? A nossa alegria, a nossa força, a nossa vontade de viver. Que nós possamos viver aqui dias de qualidade né? Porque os dias estão difíceis, o mundo está enfrentando muitas enfermidades, muitas guerras né? Tsunamis que estão prevendo, tantas coisas. Mas o Senhor garante que aqueles que são fiéis ao Senhor, o Senhor guardará. Então, vamos continuar falando de Jesus, pregando o Evangelho, né? Agradecendo a Deus, entregando a nossa família nas mãos do Senhor Jesus. E confiando que tudo, tudo está sobre o controle de Deus. E que Deus, ele não perdeu o controle de nada. Cara, Deus, ele tem o controle de todas as coisas. Eu estava na academia, mas até na academia. Eu vejo coisas, eu vejo pessoas. E vocês sabem que é um ambiente que a pessoa está ali focada né? Em malhar o corpo, em estar bem, em estar bonita. Eu faço academia gente, porque eu preciso fazer academia né? Eu acho que todo mundo deveria fazer né? Academia, exercícios, alguma coisa né? Para a saúde né? Mas ali eu fico observando sabe? Às vezes tem tantas pessoas perdendo tanto tempo. Com tantas coisas terrenas né? Tantas coisas daqui, sendo que o Senhor ele tem preparado para nós coisas tão boas né? Isso aqui gente ó, essa matéria aqui, para o Senhor não importa. Claro que ele, né? Ele instrui a gente a cuidar do templo né? Que somos nós. Mas, ele não está importando com isso. Realmente o Senhor ele importa com o nosso coração, com as nossas atitudes. Em fazer o bem ao próximo. É isso que o Senhor ele está olhando em nós né? As nossas atitudes. E as atitudes elas vão dizer muito, muito mesmo. A respeito de nós, de quem nós somos e de quem nós servimos né? Isso sim vai contar naquele grande dia né? E conversando um pouquinho com vocês, já estou quase chegando em casa. Vou dar uma limpada na minha casa, tomar um café. E hoje eu vou gravar um vídeo também muito especial para vocês, tá bom? Vou dar uma saída para mim gravar esse vídeo. E eu creio que vai ser benção aqui para o canal. Esse tipo de conteúdo que eu estou pensando em gravar. Tá bom? Espero muito, muito, muito que vocês gostem mesmo, tá? E se vocês estão aqui comigo já nesse início de vídeo, não esquece de avaliar o vídeo. Tá bom gente linda? E compartilhar com alguém, tá? Deus abençoe. Tenham todos um bom dia e bora lá para esse dia maravilhoso e abençoado. Gente, ó, vou tomar um cafezinho com leite, ó. Cafezinho com leite da máquina. Sem açúcar. E fiz aqui, ó, um ovinho. Na verdade tem dois ovos aqui, gente, que o ovo é pequenininho, tá? Dois ovos e um pouquinho de requeijão por cima, tá bom? Bora lá, né? Vou tomar meu cafezinho aqui para me dar força, porque tem muita coisa para mim fazer por aqui. Tá bom gente linda? Então bora lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, já lavei a louça. E tava morrendo de fome. Aí eu não consigo, gente, com fome pensar em outra coisa. Primeiro eu tenho que mexer com a comida. Quando eu tô com fome é desse jeito. Comi aquele ovinho, mas tipo, não matou muito a minha fome não, né? Vou pegar uma maçãzinha aqui para dar uma tapeada. Mas eu tô fazendo uma maçãzinha aqui, coloquei um feijãozinho também aqui no fogo, ó. Pra ir agilizando, porque daqui a pouco é a hora de pegar a linha na escola. Aí o que que eu resolvi fazer, gente? Eu resolvi fazer aqui um tipo uma espécie de um mexidão aqui, mas não é um mexidão comum não, tá gente? É mais ou menos um arroz com frango, mas não vai ser um arroz com frango porque também tem uns pedacinhos de pernil, tá? Coloquei uns pedacinhos de peito de frango e uns pedacinhos de pernil aqui pra fritar no alho e na cebola. Coloquei também aqui um pedacinho de osso, ó, do osso da bistequinha que eu tinha aqui. Ó, tá refogadinho, eu vou deixar aqui pra me dar pro Leon, gente, que ele gosta de morder esses ossinhos. Aí eu vou refogar isso aqui e vou fazer com arroz, tá gente? Vou fazer com arroz, vai ficar um arroz bem nutritivo. Eu vou fazer o nosso almoço aqui, a noite não tem janta, glória a Deus. Glória a Deus assim, né gente? Porque o que tiver a gente vai comer aqui, né? Tá? Mas enfim, vou terminar de fazer aqui meu almocinho e mostro pra vocês. Daqui a pouco eu vou buscar a Ana na escola, tá? Vocês estão assim também, gente, com fome? Ó, duas coisas que eu não posso. Ir no mercado com fome, porque senão eu quero trazer um monte de coisa. Eu penso um monte de coisa pra fazer. A gente tem que ir em casa, faço uma coisa e tá pronto. E é outra coisa também que eu não posso ficar a fazer. Eu não consigo fazer, gente. Eu não consigo ir pra casa, eu não consigo fazer nada se eu tiver com fome. Primeiro eu tenho que me alimentar pra depois eu cuidar do restante das coisas. Mas eu já, a Mirela recolheu roupa, eu já dobrei, já guardei. A Mirela já arrumou a sala, tá arrumando o quarto. Então já tá praticamente tudo adiantado aqui, tá? Só a louça que eu vou guardar agora também, tá? Enquanto o meu arroz vai fazer, tá bom? Gente, finalizei aqui o nosso almocinho. Já busquei a Aninha na escola. E olha, gente, o arroz. Arroz que eu fiz ficou assim, gente, ó. Cheio de carninha. Ó que delicinha. Maravilha, né? Feijãozinho, ó. Fresquinho. Hoje só com alinho, tá, gente? Nada de bacon. Nada de nada, tá? Bem simplesinho mesmo. Batata pras meninas, que elas amam. E uma saladinha de tomate, pepino e cebola, gente. Que delicinha, né? Que Deus abençoe o nosso alimento. Amores, vocês piscaram. Eu já estou aqui em outra missão. Eu deixei a Mirela na escola. Passei na casa da minha filha, deixei a Ana. E tô indo fazer um trabalho. Um trabalho, como fala? Um trabalho patrocinado por mim mesmo, né? Pelo meu esposo. Que vocês vão ver no próximo vídeo, tá? Tudo, gente. Eu tava indo aqui, né? E pensando. A gente tem que ter fé. Nunca desistir dos nossos sonhos. Hoje eu tô indo gravar um vídeo em um lugar. E, tipo assim, sem parceria, sem nada. Mas confiante. Confiante. Que aquilo que o Senhor me prometeu irá se cumprir na minha vida. Né? A gente passa por algumas coisas e a gente não entende, gente. Não entende, de verdade. Né? Eu já tenho cinco anos. Já vai indo pra seis anos que eu tenho canal. E até hoje eu me pergunto, né? Por que que o canal não foi? Por que que o canal ficou parado? Né? A gente não entende o propósito de Deus, né? Mas eu tenho certeza que tudo tem um propósito. Que agora eu posso não estar entendendo. Mas lá na frente, eu irei entender. Porque que o Senhor, ele colocou esse desejo no meu coração. De ter um canal, de gravar, de fazer essas coisas. E, ultimamente, Deus tem me colocado muito desejo no coração. Então, eu só sei dizer uma coisa. A gente não pode desistir dos nossos sonhos. Dos nossos objetivos. Né? Eu nunca vou abrir mão de Deus. Nunca vou abrir mão de falar de Jesus por algo. Mas eu entendi que existem coisas que eu não vou poder fazer sozinha. Então, eu descansei no Senhor. Depois que eu descansei no Senhor, o meu coração, lancei sobre Ele todas as minhas ansiedades. Eu tenho vivido melhor, sabe? Antes eu me cobrava muito. Eu queria abrir igreja. Eu queria dirigir igreja. Eu queria fazer isso. Eu queria fazer aquilo. E tal. Mas eu entendi que... Eu não faço nada sozinha, né? Eu não faço. Então, depois disso, eu comecei a entender que... O que Deus vai fazer na minha vida, eu não sei. Mas eu preferi confiar e entregar nas mãos do Senhor os meus sonhos, os meus planos e projetos, né? Porque eu tenho certeza que Ele tem o melhor pra mim, né? Se Ele abençoa o ímpio, quem dirá nós, né? Servos de Deus, né? Então, eu vou aguardar com paciência no Senhor. Vou confiar que Ele tem o melhor preparado pra mim. Hoje, eu tô indo lá gravar esse vídeo sem ganhar um centavo. Mas eu tô indo feliz porque é como se eu estivesse saindo da minha casa pra mim ir trabalhar. E quem sabe isso não pode virar mesmo uma rotina, né? Eu fazendo isso, né? Então, eu conto muito com vocês, tá bom? Nessa nova, como eu disse em outros vídeos, nessa nova empreitada da minha vida. Que eu tô gostando bastante. Tá bom, gente linda? Então, é isso. Eu tô indo lá gravar um vídeo agora, que vocês vão ver depois. Mas, já coloco já de antemão pra vocês, que é algo bom, maravilhoso, que vocês gostam também. Tá bom? E é isso, minha gente. Então, bora lá. Gente, saindo aqui do meu estúdio de gravação. Bom, gente, já cheguei em casa. O celular parou de gravar. Interrompeu. Bem na hora que eu saí de lá de onde eu fui gravar o vídeo. E eu não consegui gravar mais, porque eu tive que apagar vídeos anteriores, né? Então, eu não consegui gravar mais, tá, gente? Já cheguei em casa. Troquei de roubo, porque eu tava morrendo de calor. E passei no forte, né? Eu falei, mas não tava gravando, gente. Passei no forte, porque hoje é dia de verduras, legumes, né? Essas coisas. Então, eu aproveitei pra passar lá, tá? Peguei banana, tava 1,99 o quilo. Cebola, 1,99 também. Morango, 6,99. Ameixa, 7,99. Uva, 9,99. Salsinha, 2,99. Tomate, 6,99 o quilo. Cebola, batata, 3,39. Laranja, a laranja, tava saindo 4,99, tá? O alho, 16,90 o quilo. Peguei essa salsichinha aqui pra fazer uma gracinha. Tava 10,90, tá, gente? E também peguei esse petisquinho aqui de amendoins, né, ó. Tem vários tipos de amendoins aqui, tá? Peguei também pra gente beliscar, né, gente? Aqui eu peguei, ó, batata doce. Tava 2,99 o quilo. E nessa sacola tenho linguiça aurora, 13,90. Tem essa outra linguiça aurora também, que ela é linguiça de lombo e ela tem ervas finas, tá? Alho e ervas. Deve ser bem saborosinha, né? Peguei ela pra experimentar, ó. Eu nunca usei dessa daqui, gente. Primeira vez, tá? Peguei fraldinha. Nossa, gente, olha, R$29,00. Olha o tamanho da peça. Coraçãozinho de frango. A gente ama. Tá tudo molhado aqui, que vem derretendo. E um contra-filézinho. E mais uma fraldinha, tá, gente? Essas foram as comprinhas lá no Forte. Tchau.